E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Galera, a vida é muito boa, mas passa rápido, não é? Tenho certeza que para fazer a vida valer a pena tem que dormir menos. Não dormir sem qualidade, mas dormir menos. Naqueles momentos de férias, aí a gente dorme bastante. Durma menos, estude mais. Estude tanto a ponto de saber tudo, de ter o conteúdo programático na mente. Faça isso por você. Vai valer a pena. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Te vejo depois da prova no TAF.